Ó gente, agora nós vamos falar sobre a declaração do imposto de renda, porque tá chegando o prazo final e agora é de verdade, hein? Se você ainda não declarou, nós vamos passar algumas dicas aí pra vocês. Tô aqui com a contadora, né? A Júlia Dona Sola, ela tá aqui, vai tirar umas dúvidas da gente e de vocês de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde, Júlia. Bem-vinda novamente aqui no nosso Supermais pra falar sobre isso aí que o Léo tá chegando, né? É isso aí. Obrigada, Mauro, de novo pelo convite. Prazer estar aqui com você. Não, a gente que agradece, porque essas informações são muito importantes. Eu queria que você falasse pra gente, porque o prazo agora tá acabando de verdade. Teve uma mudança aí, mas agora tá chegando, né? Isso mesmo, ele foi prorrogado, né, pro dia 31 de maio, mas tá chegando, né? O tempo passa muito rápido, então, prazo na próxima quarta-feira. E quem deve declarar o imposto de renda? Porque a gente sabe que teve algumas mudanças aí no começo do ano, né? Então eu queria que você explicasse pra gente também. Isso mesmo. Em relação à alteração da tabela, então, a regra ficou pro ano que vem, né? Mas esse ano, então, a regra mantém com as informações do ano passado, 28.559,70 é o valor máximo, né? Então, se a pessoa teve um rendimento igual a esse valor ou superior, ele está na obrigatoriedade. Quem tem bens acima de 300 mil reais, inclusive terras rurais, quem tem ganhos com atividade rural acima de 142 mil reais, quem também fez apuração na Bolsa de Valores, né, que fez alguma movimentação em ações, precisa também estar declarando. É uma das pessoas que estão obrigadas a declarar. Júlia, e é possível declarar imposto de renda em conjunto também? Como que é feito isso? É possível, né? Um casal que tem união estável ou que é casado formal, mas é uma situação muito particular de cada casal. É necessário fazer uma análise, ver se vale a pena pra esse casal fazer declaração em conjunto, né? Muitas vezes, fazendo separadamente, é possível fazer a restituição daquilo que ficou retido. E, às vezes, quando faz junto, dá informação ao contrário, né? Dá um valor a pagar. Então, tudo depende, né? É preciso analisar cada cenário. É por isso que a gente fala da importância, de repente, se você procurar um contador pra te ajudar ali também, te explicar melhor essa situação. Mas como deve ser feita essa declaração do imposto de renda? Como que a pessoa pode fazer? É bem importante você falar sobre essa questão do auxílio de um profissional da área contábil, porque a Receita Federal, ela abriu pra que as pessoas façam um preenchimento automático, né? Então, através do gov.br, hoje, é possível você puxar as informações, né? Do seu imposto de renda do ano anterior e do que aconteceu durante o ano. Porém, algumas pessoas têm feito sozinhas e depois há algum tipo de problema. Então, se você tem a intenção de fazer sozinho sua declaração, não tem problema. Mas, ao menos, busque uma consultoria, uma informação, pra que seja feita de forma coerente, correta e não tenha problemas futuros. Até porque quem não declara o imposto de renda, né, acaba pagando multas também, né? Acontece isso, né? Isso, acontece. A pessoa que ela não tem imposto a pagar, ela vai pagar somente a multa em atraso, né? Que ela é do valor de R$165,00, uns quebradinhos ali. Então, ela vai pagar o valor da multa, vai fazer a restituição do imposto, se ela tiver imposto pra restituir. E, no caso da pessoa que tenha imposto a pagar e não tenha feito, essa multa, ela pode ir até 20% do valor a pagar. Então, quanto antes ela fizer, mesmo que seja em atraso, melhor pra ela. Até mesmo porque, muitas pessoas vão descobrir que não fez o imposto de renda e que deveria ter feito, somente quando o CPF já tá cancelado. Ela vai fazer uma compra, ou vai fazer um financiamento, um empréstimo, percebe-se que daí o CPF tá cancelado. E qual é o público que é isento de pagar o imposto de renda, que já pode ficar tranquilo? É, pessoas que tiveram, até a tabela do momento, né, que a gente tá utilizando do ano passado, que tiveram rendimentos por volta de R$22.800,00, inferiores a isso, elas estão isentas. Só que a isenção, ela não significa que você não precisa fazer o imposto de renda. Quando a gente fala de isenção, a gente fala de rendimento, né? O seu rendimento tá isento. Mas se você tem bens acima de R$300.000,00, ou se você possui rendimentos rurais acima de R$142.000,00, você está na obrigatoriedade. Então, precisa ver se você é isento, mas ainda assim precisa fazer. Tem obrigação de fazer. Exatamente. Senão, de repente, ainda tem aquela tal da malha fina que você pode cair também, né? É, a malha fina, né? As pessoas levam realmente muito a sério essa situação. Algumas pessoas acham até que podem ser presas, mas não é pra tanto. É uma necessidade de se olhar pra isso, de se preocupar. Porque é uma informação que provavelmente foi passada errada. Que não bateu os cálculos ali. Isso, exatamente. A receita tem feito... Comprou mais que ganhou, então tudo isso que a gente fala tem que cuidar. Às vezes é na maldade, né? Não é maldade, né? Isso, às vezes a pessoa realmente tentou burlar alguma situação. Mas, na maioria das vezes, a receita é que é informação. Você divulga uma nota fiscal lá como despesa e ela quer saber se realmente aquela nota fiscal existe. Então, ela pede pra você mandar o PDF da nota. Então, assim, por isso a importância de fazer corretamente, fazer com o profissional da área ou coletar informações. E, se acontecer da malha fina, identificar o que aconteceu e fazer a retificação da declaração o quanto antes. E até isso que eu ia perguntar, né? Mesmo que o prazo esteja em cima da hora, né? É indicado fazer a declaração o quanto antes. Porque também você pode... Se você vai receber, você recebe antes também, né? Até por fixos que eles estão pagando agora, né? Exatamente. Isso. Esse ano a receita divulgou o pagamento via pix para quem tem a chave pelo CPF. Então, quanto antes você entregar a declaração, agora vai... Quem está entregando essa semana vai acabar ficando para os dois últimos lotes, né? Mas a receita disse que quem fizesse a declaração o quanto antes ia receber via pix e ia agilizar todo o processo. Então, para o ano que vem, fica a dica para você procurar o profissional da sua... Da sua... Confiança que você trabalha ali também, né? Isso. E buscar, né? O quanto antes essa restituição aí, se for o caso. É, porque, tipo assim, são muitos cálculos, como ela falou, é muitas notas, é o que entra, o que sai. E a gente, às vezes, não entende muito e, às vezes, cai na malha fina. Por quê? Porque você, às vezes, não soube organizar. E o contador está ali para te ajudar isso aí. Inclusive, agora está sendo realizado em Toledo durante essa semana, várias ações sobre vários produtos e serviços sem impostos, né? Isso mesmo. Eu sei que você participa do Conjém, que é o Conselho Jovem Empresarial de Toledo. E vocês estão nessa campanha aí lá também, né? Isso mesmo. Hoje, eu estou na presidência do Conjém Toledo. E essa semana, então, nós estamos na Semana do Feirão do Imposto. É uma ação nacional. E nós estamos fazendo, realmente, várias ações. Elas iniciaram no domingo. Nós estamos fazendo, na verdade, o feirão é, basicamente, chamar a atenção da população para a nossa carga tributária, né? E, em parceria com várias empresas de Toledo, a gente está... A gente conseguiu alguns produtos para comercializar, restaurantes, comercializando buffet sem a cobrança de impostos, né? Nós tínhamos ontem, hoje e amanhã também teremos. Tem uma loja de cosméticos que vai vender três produtos sem impostos. E no sábado, que é o nosso dia D, vamos estar fazendo a comercialização de 5 mil litros de combustíveis, também com dois postos parceiros. E tem uma empresa de bebida, também, que está comercializando aí um shopping, um precinho bem legal. Então, fica o convite para a comunidade, né? Especificamente de Toledo, para estar participando com a gente, aproveitando. Inclusive, o objetivo dessa ação aí é mostrar que os impostos estão altos, né? Então, de repente, tentar melhorar isso daí. Isso mesmo. A gente fez uma ação no domingo, né? No Logo Municipal em Toledo, com o instamento de dois veículos. E, para você ter uma ideia, um veículo que poderia ser comercializado a 44 mil reais é vendido a 86 mil e essa diferença é só carga tributária. Então, realmente, há uma necessidade da população como um todo, né? Olhar para isso e se levantar, né? Enquanto sociedade, né? Para entender o que está acontecendo e aproveitar a oportunidade da reforma tributária, né? Para a gente ver se consegue melhorar aí essa situação de alguma forma. Então, é para isso que o Ferão serve, né? O Cogem trabalha nesse sentido de conscientização da população. Inclusive, já há anos eles fazem esse bonito trabalho, né? De mostrar para a população, que não é eles que cobram o imposto, é o governo. Eles tentam mostrar juntamente com a CITI, com o GEM, faz umas parcerias com essas lojas. Inclusive, você falou isso aí no restaurante, esses restaurantes parceiros lá também, né? Tivemos uma boa adesão nas duas parcerias que nós tivemos ontem e hoje. Então... Acho que foi com a Cerleia, amanhã com o Edmir. Isso. Aí tem o pessoal da Colônia também. A Franciele. A Franciele, Espaço da Beleza, são as pessoas que acreditam nisso e são parceiros. E você que é da CITI, você que é do Cogem, ano que vem pode participar e ser parceiro também. Sim, fica o convite para quem... A empresa que tiver interesse, é só procurar o Cogem ano que vem, né? Quem tiver aí na diretoria. E acho importante reforçar que realmente são empresas parceiras, porque todo esse custo, essa diferença de imposto que é tirado do consumidor, o empresário vai continuar pagando, né? Então, realmente é uma parceria mesmo para impulsionar... Impulsionar... Os cálculos que são feitos, né? Isso, é impulsionar o ferão que nós estamos desenvolvendo em Toledo. Julia, gratidão. Obrigada. Eu que agradeço, Mauro, mais uma vez. Obrigada. Não venha mais vezes. E você em casa que está em dúvida aí sobre imposto de renda, eu vou deixar o Insta ali da Julia também. Pode interagir com ela lá, mandar suas perguntas. Com certeza ela vai te ajudar e você não vai cair mais na fila. Gratidão. Isso, obrigada. Posso só mandar um beijinho para as meninas do escritório? Então, um beijo para vocês, meninas. É isso aí que estão trabalhando bastante para fazer os impostos de renda do povo lá. Estão lá, todo vapor. Obrigada. Obrigada a você.